E aí, meus queridos! Seguinte rapaziada doida, saiu um novo trailer de uma nova animação de Resident Evil, no caso Resident Evil Death Island, tá? Bem, nesse vídeo a gente vai conferir um pouco da animação. Eu vi que tem minha querida Jill Valentine, vocês sabem, eu sou muito fã da Jill, então sim, eu estou empolgadíssimo, pois já faz um bom tempo que nossa querida Jill Valentine não aparece em nada de Resident Evil, a não ser o remake, tá? Bora que bora, meus queridos! Então bora, meus queridos, que eu estou empolgado para ver minha querida Jill Valentine, inclusive a animação sai em 2023, rapaziada, taca-lhe pau, velho! Opa, calma aí, Prisão Alcatraz, tá? Bem, eu conheço a Prisão Alcatraz muito por conta de Call of Duty Modos Zombies, tem uma fase chamada Mob of the Dead, inclusive é uma fase que eu gosto bastante, apesar de eu ser extremamente horroroso nela, porém sempre que eu ver esses corredorzinhos já vem aquela lembrança, velho, é a Prisão Alcatraz, tá? Então bora, pelo menos eu acho que é, tá? Zombizada dos irmãos... Nosso querido Leonzão, não, volta ali, ó, inclusive é a Prisão Alcatraz mesmo, porém volta ali nosso querido Leonzão. Mano, olha esse moleque, velho, olha esse moleque delicioso, velho, pelo amor de Deus! O cara tá boa a pinta, né, velho? O cara tá boa a pinta, rapaziada! Inclusive, ele tá me lembrando um pouco o Leon do Resident Evil 4 Remake, que vai sair agora, só que lógico, um pouquinho mais velho, até porque, obviamente, esse filme vai se passar após os eventos de Resident Evil 4, que no caso, pelo que eu vi lá nas fontes, ele se passa após o Vandetta, né, que foi o que tinha a Rebeca, o Chris, é... aquele filme, inclusive, é bem legal, tá? Aquela animação, no caso. Na verdade, pra mim, as três primeiras animações são foda pra caralho, que é, no caso, o Degeneração, Vandetta e o Condenação. A outra eu achei meio meme da Netflix, porém, bora que bora no Chama que Chama. O Leonzão, gostosão aqui, será que ele vai ser gado de alguém? Olha o Catra... opa, calma aí, volta ali, aquele copinho eu conheço de longe. Nossa querida Rebecca Chambers, tá? Como eu disse, não é uma novidade, ela aparece no Resident Evil Vandetta, então, ok, teremos nossa querida Rebecca Chambers, tá? Esse copinho não tem como esquecer, tá? Bora que bora, nosso querido Chris Redfield. Caralho, tem um tubarão gigante aqui, porém, deixa eu ver o Chrisão aqui dos irmãos. Cara, olha só o naipe do nosso querido Chris Redfield, velho. O cara sempre... com aquela cara de burucutu dele, velho. Eu pago um pau pra esse cara, velho. Eu pago um pau pra esse cara, tá? Tem um pequeno tubarãozinho aqui dos irmãos. Ele é um pouquinho grande, tá? Um pouquinho grande, ok? Bem, a gente tem tubarões no Resident Evil 1. Eu acho que tem mais, tá, rapaziada? Agora não veio na minha cabeça, porém, né? Tubarãozinho dos irmãos. Aqui, prisão Alcatraz. Vamos ver o que tem mais aqui rolando. Ok. Que porra de bicho é esse, velho? Que porra de bicho é esse, mano? Parece uns leakers saindo, mas... Aparentemente não são leakers. Até onde eu sei, não temos leakers aquáticos, tá? Pode ser, né? Pode ser uma nova evolução aí dos monstros, velho. Porém... Cara, parece muito um leaker, tá? Tá, deixa eu ver se eu consigo olhar alguma coisa naquela cena. Caraca, tem um mosquito dos irmãos aqui. Será que vai ser esse... Ah, é óbvio, né, mano? Tá na cara com esses mosquitos que transmitiram esse vírus, né? Tá bem na cara, tá? Tá, deixa eu só ver alguma cena aqui. Policialzinho infectado. Ok, aquele ali é o corredor da Alcatraz. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui um tanto especial, cara. Inclusive tá dando até vontade de jogar com a Alphidote Modo Zombies, tá? Tá, beleza. Nada demais, não. Apenas os infectados ali. Opa! Cara, que porra é essa, tá? Deixa eu só ver essa tiazinha aqui dos irmãos. Seria o Leon? Acho que não, velho. Parece uma garota, porém não dá pra identificar. E sei lá, não bate nada na minha cabeça assim de quem que é. Bem, não sei. Deixa eu prosseguir, então. Que porra é essa, velho? Cruzão, burucutuzão. Então, não sei que porra seria isso aqui, velho. Tem que ter uns vagalumes aqui dos irmãos. Porém, isso daqui, rapaziada, não faço a menor ideia do que seja isso aqui, velho. Mano, então o Leon na moto, né? Aparentemente eu já sei... Uma coisa é fato dessa cena, rapaziada. Essa moto vai pra casa do caralho, tá? Porque a gente sabe que o nosso querido Leonzão, ele aparentemente não dirige tão bem assim, né? A gente já tem algumas provas um tanto concretas aí. Então, essa moto aqui, uma coisa eu já sei. Ela vai pra casa do caralho, tá? Essa Kawasaki Ninja aqui, já era, tá? Tá na mão do Leon, vocês sabem. O final trágico o bagulho tem. Ó o tubarãozão dos irmãos. Caralho, esse bicho é feio pra caralho, velho. Pelo amor de Deus, velho. Mas aí, cadê minha Jill Valentine? Opa! Ó a garota aí, velho. Volta, volta. Nossa. Rapaziada, isso aqui é sensacional, né? No caso, eles pegaram. Eu já vi, obviamente, a foto. Eu falei pra vocês, tá? Porém, cara, que coisa linda, tá? Essa aqui é a Jill do Resident Evil 3 Remake. É óbvio, eu tenho meus problemas com o Resident Evil 3 Remake. Eu acho uma bela de uma bosta. Porém, uma coisa é fato. A modelo da Jill do Resident Evil 3 Remake é sensacional, tá? É uma gracinha. É uma coisa maravilhosa. Coisa linda, coisa bela de se ver, tá? Bem, rapaziada, eu vou ver mais algumas informações aqui. E aí, eu vou passar para vocês, tá? Porque eu já vi que já saíam algumas informações. Já falaram algumas coisas. Então, bora que bora, rapaziada. Bem, rapaziada, vamos para as informações, tá? Bem, Resident Evil Death Island. Ele vai se passar após os eventos de Resident Evil Vandetta, tá? Então, sim, ele vai seguir daquela trilogia clássica de Resident Evil de animação que a gente tem. No caso, Resident Evil Degeneração, Condenação e Vandetta. Sim, isso é uma ótima notícia, pois essas três animações, para mim, são excelentes animações, tá? E bem, como a gente já vimos no trailer, vamos ter nossa querida Rebecca Chambers, nosso querido Leon, nosso querido Chris e nossa diva poderosa, nossa querida Jill Valentine, que é a grande novidade, tá? Até porque nossa querida Jill Valentine está um tanto desaparecida na franquia, tá? Eu espero que ela receba o devido respeito dela nessa série. Eu quero que ela, de fato, tenha uma boa presença nessa série, rapaziada. E bem, temos uma sinopse aqui. Eu vou ler para vocês, tá? Resident Evil Death Island trará uma história envolvendo uma nova infestação de zumbi em São Francisco, que pode ter sido originada da Ilha Alcatraz. Então, é isso daí, rapaziada. Lembrando que a previsão para ser lançada é no inverno brasileiro de 2023, tá? Porém, até agora, a gente não tem nenhum detalhe, né? No caso, a gente não tem nenhuma informação de onde vai sair, se vai estar disponível ou em DVD, ou, sei lá, em streaming, né? No caso, Netflix, Amazon, HBO, a gente não sabe nada até agora, tá? Porém, eu espero do fundo do meu coração que venha uma boa animação, tá? Como eu disse, eu gosto muito das três primeiras. Degeneração, Condenação e Vandetta, tá? Então, por isso que eu estou empolgado com essa série, porque é uma continuação direta de três belíssimas obras de animação de Resident Evil. A última que a gente teve, lá da Netflix, Resident Evil no escuro absoluto, sinceramente, não me agradou, tá? Bem, ela não é uma merda total, até porque, né, a gente tem alguns exemplos inesquecíveis de Resident Evil de merda total, porém, de fato, ela é muito inferior às outras três animações. Então, eu espero do fundo do meu coração que tenhamos uma boa animação, principalmente que tem minha querida Jill Valentine, que é a minha personagem favorita da franquia, junto com o meu querido Albert Wesker. Então é isso daí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele gostei, pois ajuda bastante, tá, rapaziada? Segue lá na roxinha, live toda terça, quinta e finais de semana a partir das 9 horas, tá? Um beijo na teta esquerda, fui, meus queridos!